Música Oi, meu nome é Thais Lima, sou estudante de Engenharia Civil, estou no segundo semestre e hoje eu vou falar sobre o Minolta Sabe Lá. Eu faço parte de um grupo de estudos do VANT, que é o Veito Aérea Particulado, voltado tanto para avião quanto para droga. No momento estamos estudando avião. Novo Sabe Lá, a viagem ajudou a gente no nosso projeto criando novas peças, como essa daqui que é para o GPS, que é a bolsa. Essa peça a gente confeccionou e essa daqui a gente acabou vindo no nosso GPS. Essa peça ajuda a uma maior aerodinâmica para o VANT, diminuindo o arrasto. Música Bom dia pessoal, eu sou o Caio, sou o Afonha e o Daniel, a gente é estudante do oitavo ciclo de Engenharia da Computação aqui na Missanta. Atualmente a gente participa de um projeto do SEBRAE, de Startup. Nosso grupo criou um projeto que a gente consegue monitorar o consumo energético do ar-condicionado. Atualmente a gente está chegando na fase final do projeto, já com o MVP, a gente está montando agora. E aqui com a integração do E-Law com a placa, a gente está conseguindo confeccionar a placa através da gravação laser com a impressora CMC. Além disso, o nosso projeto é de inteligência, a gente ia confeccionar a placa e mandar para a China. E isso ia demandar um tempo, demandar dinheiro e pela faculdade ter oferecido esse suporte para a gente vai ficar bem mais em conta em questão financeira e bem mais rápido o processo. Música Meu nome é Raíssa, eu sou do curso de Arquitetura do sexto semestre. E meu nome é Beatriz, eu sou do curso de Arquitetura também, do quarto semestre. A gente acabou de participar do curso para poder utilizar a impressora 3D. E a gente achou que é uma inovação para a faculdade e também que pode agregar muito para o curso de Arquitetura. Sim, vai nos ajudar na execução das maquetes e as aulas também vão estar mais terminadas. E a gente também conseguiu fazer um anel. O nosso anel tinha uma duração de 5 minutos. Aí para poder demonstrar para a sala, a gente conseguiu fazer o nosso anel de gatinho. Eu sou o professor João Inácio da Silva Filho, sou coordenador do NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica. Ele foi criado para dar suporte às criações que existem dentro dos laboratórios da Unicata. Então, desde as criações de protótipos que são originados da graduação, como os protótipos que são gerados através das pesquisas dos nossos mestrados e doutorados. E dessa forma, o laboratório de inovação vai dar suporte desde o início, quando o aluno entra na universidade, até através das dissertações de mestrado, onde o laboratório será importante para a criação desses protótipos. Música Música Música